Esse é o DJ Medina Paz Vou te amassar dentro do gol A novinha que muscula show Olha como o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer vião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas que está cheio de novinha E os pode ver ré sozinho Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, gol, gol Mas vem com você Tá ok, tá gostoso Então joga tudo down Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Salaquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É o DJ Medina É a tropa do DJ Medina Novidade na área, caninova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, que é desafiação Cê vai, 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 cê vai Que sedução, bebê não sai de cima, respeita, você não me subestima Não vai, cê 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 não te subestima E aí no lado, fim de cima Novidade na área, caninova no pedaço Ela temực, se não sei, de onde você vê, tô interessado Você bebe, você fuma, você trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, seu amor Você é mal, 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 você é mal Quise ser, seu medo não sai de cima Respeita, você não é sulta de cima E aí Dance, é o DJ Medina Te pego no oito na rua cinco, na mão na noite inteira Te pego no oito na rua cinco, na mão na noite inteira Porradeiro na tua boneca, com a tropa em você Pô, 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 p Espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sacando o brincado Faz o chup, chup, dragado e molhado Chargadinho, fico, amor e paixão Cara de safada, vai movimentando Alô, poderia falar com o DJ Medina Alô, poderia falar com o DJ Medina É, 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 é tropa É, 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 é tropa O DJ Medina Quem é o teu do Youtube? Fala Maquina do Youtube, fala Quem é o teu dos vídeos? É o Maquina do Youtube Com frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sacando o brincado Faz o chup, chup, dragado e molhado Chargadinho, fico, amor e paixão Cara de safada, vai movimentando Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Camaquinha do verão Vai camaquinha do verão Camaquinha do verão Vai camaquinha do verão Vai camaquinha do verão Camaquinha do verão Vai camaquinha do verão Camaquinha do verão É a tropa do DJ Medina Vem, vem, vem Já zumbi no beco que ela gosta desse rigo Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Medina, deixa a tropa Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Senta no colo do Vukimau Sentando, sentando no colo do volo do Vukimau Sentando, sentando no colo do volo do Vukimau Tentando Tentando como Vai ser que tá Nataná Que Copetão adaptado Vai serestas Nataná Ventira, J'ropa Goste! Gêова é mais chamar Marricos Goste, Gêiva e chama o Brabo Corpetão adaptado É no som da batida, da taba, xeraca, copal vai quebrando, já tá balançando De um lado pro outro, pato, passando, dançando, palagem da dança, igualando Esse é o DJ Medina Se tu fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a falcã Ebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta É a tropa do DJ Medina Tá tenta tendo disputa pra botar na pipoca Tá tenta tendo disputa pra botar na pipoca O que? O que? Tenta, senta, 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 senta É o beat, série gold Medina, puxa a tropa Perdida no bairro, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem está Fim da bandida, que foi sacana Muitas amigas só chegam mais tarde Só chegam mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer Sou novinha, quer sentar, pois cria Pé de putaria, então vou te dar Puta lanção Gostosa, toda felicinha Amanheço, porque ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Pé de putaria, papai, papai, papai Vá, vai, 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 vai É o DJ Medina do Paz. Lida, simpática, me olhou de canto pano, me brotei na área. Foi no bailão da Serra, que passa e destaca. De Jojo na Paz com a pacote importada, veio preparada. Tá na linda, parecendo um cabocinha, moça. E faz esse farro, paga o Timote e deixa alugar. Tá na linda, amor, parecendo um cabocinha, moça. E faz esse farro, paga o Timote e deixa alugar. Tá na linda, amor, parecendo um cabocinha, moça. E faz esse farro, paga o Timote e deixa alugar. Tá na linda, amor. Quem é o teu do YouTube? Fala, máquina do YouTube. Fala. Quem é o teu dos vídeos? É o máquina do YouTube. Tá na linda, amor. Lida, simpática, me olhou de canto pano, me brotei na área. Foi no bailão da Serra, que lá se destaca. De Jojo na Paz com a pacote importada, veio preparada. Foi no beco do meio, que começou a trocar. O sol e vidão, que é a começão a rodar. Tá na linda, amor, parecendo um cabocinha, moça. Tá na linda, amor, parecendo um cabocinha, moça. E faz esse farro, paga o Timote e deixa alugar. Tá na linda, amor, parecendo um cabocinha, moça. Pra mim faz assim, favor Cajando o tempo te deixa loucar Quanto roda linda, amor Vai ser no cabo que a moça Pra mim faz assim, favor Cajando o tempo te deixa loucar Quanto roda linda, amor Quanto roda linda, amor Quanto roda linda, amor Quanto roda linda, amor Ô tchutchuca, cucará de bomba Medina, picha tropa Bota, 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 b cavalo É na onda do pirimau que ela vai tu Ela vai tu Ela vai tu Alô, poderia falar com o DJ Mentina Alô, poderia falar com o DJ Mentina É, 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 é a tropa É, é, é a tropa O DJ Mentina Vai rapaz se levantando Quinto, 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 já fica maluco Olha os amigos que te deixam teguinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca É o beat Série Gold Ela pede Ela pede Ela pede Ela pede Eu vou te botar, te botar, te botar O cara de animona alemã é pô Isso aqui é maquina, isso aqui pra caralho Vem! Medina, puxa a troca É o beat Série Gold É o DJ Medina! O bailela se arruma, joga a bunda, para a bunda, vem cá, bunda e vai sentar, deixa eu parar Depois das cinco horas e guarda a bunda, para a bunda, para a bunda, para a bunda, vai descendo, vai caer Bate o pézinho tremer no bumbum É o treinador O bailela se arruma, joga a bunda, para a bunda, vem cá, bunda e vai Vitória Bate o pézinho tremer no bumbum 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 Fica nervoso jogando de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Novinha desce de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Fica nervoso jogando de 4, de 4, de 4 Desce de 4, de 4, de 4, de 4 Fica nervoso jogando de 4 É o DJ Medina Paz! Ela vem na cavalgada, toda tatuada A rara é chicana A rara é chicana Toma, 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 toma Vai, 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 vai Toma, toma, toma 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 Quem é o terror do YouTube? Fala, maquina do YouTube, fala Quem é o terror dos vídeos? É o maquina do YouTube, pô Vem, 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 vem Lá, vem, 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 vem Quero se arranhar, e eu já to lavando Com esquiágua de coco e tá pirando Meu Deus, mas que sufoco Ai caliquinha vai jogando vai Medina, já só Ai caliquinha vai jogando vai Jogando vai, jogando na esta tec Ai ai caliquinha vai jogando vai Jogando vai, jogando na esta tec Ai caliquinha vai jogando vai Jogando, vai, jogando a chatequinha É o beat que é Serico Ligado de infininho Pronto pra traficar Ela tá afim Querendo se arranhar E eu já tô lavando Com esquiágua de coco Como tá pirando Meu Deus, mas que sufoco Ai, caliquinha Vai jogando, vai, jogando, vai Jogando, vai, jogando, vai Jogando, vai, jogando, vai Jogando, vai, jogando a chatequinha Ai, ai, caliquinha Jogando, vai, jogando, vai Jogando, vai, jogando a chatequinha Ai, caliquinha Jogando, vai, jogando, vai Jogando, vai, jogando a chatequinha Ai, ai, caliquinha Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela E a botada é bruta Na soca de grau não tem Que depois que sentou Pro culto não quer sentar pra ninguém Que a botada é bruta Na soca de grau não tem Que depois que sentou Pro culto não quer sentar pra ninguém Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Que depois que sentou Tu não quer sentar pra ninguém Que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Que depois que sentou Tu não quer sentar pra ninguém Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Pariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Lugar de alemão na Alemanha pô Isso aqui é maquine do Youtube pra caraca Peita Peita